Divino Rufino está em Aparecida de Goiânia, onde pelo que eu estou vendo ali, palco sendo montado, toda a estrutura para o Aparecida é Show, é isso mesmo Divino? É isso mesmo Branquinho, Aparecida é Show 2024, em comemoração aos 102 anos da nossa amada Aparecida de Goiânia. Já estou aqui com o prefeito Vilmar Mariano, mas antes de falar com ele, Sidney vai mostrar para vocês, já está rolando ensaio aqui no palco, olha que estrutura que foi montada aqui, a partir de hoje à noite, vários nomes de peso da música nacional vão passar aqui pelo palco de Aparecida de Goiânia, na cidade administrativa, nessa grande festa, e é para o povo festar e ao mesmo tempo ajudar o próximo, né prefeito? Os alimentos arrecadados aqui, para entrar, são dois quilos de alimentos não perecíveis, e esses alimentos todos vão ser enviados para os nossos irmãos gaúchos, que estão precisando demais. Boa tarde, prefeito. Branquinho, boa tarde, prazer em poder estar aqui no Balanço de novo, mais uma vez falando com o telespectador, é muito prazeroso poder estar aqui neste momento, e dizer que essa é a festa da solidariedade, a pessoa vem, festeja, e no seu íntimo, na sua solidariedade, traz o alimento que é para nós doar para aquelas pessoas do sul, que estão passando tantas dificuldades lá. Falei há pouco com o Sebastião Lemos, que é de Piracanjube, é prefeito de Porto Alegre, que nós estamos aqui lutando para que eles possamos minimizar o problema daquela população. Então, para participar da festa, começa hoje à noite, a partir das 7 horas da noite, a pessoa traz dois quilos de alimentos não perecíveis, e aí esses alimentos todos vão ser enviados depois, lá para o Rio Grande do Sul. Prefeito, começa quem hoje aí, cantando para o pessoal de Aparecida? Hoje é Fernandinho e Maria Marçal, Mãe Zé Neto Cristiano, Barões da Pisadinha, Gustavo Mioto, e no domingo, Israel e Rodolfo, tem Girayuay, tem cantor, outros cantores aqui da cidade também, então é uma festa completa para vocês que queiram participar conosco aqui. Tem que vir preparado então, né, no pique, vão ser muitos dias de festa aí, e só atração boa, né, prefeito? Nós estamos esperando aqui aproximadamente 250 mil pessoas, foi uma festa feita com muito zelo, com muita segurança, é a festa da família, traz sua família, que tem segurança, polícia militar, guarda municipal, e vai estar aí mandando segurança para vocês, então vem para cá e exerce seu lado de solidário, traz o alimento para que nós possamos doar para o pessoal do Sul. Prefeito, para finalizar rapidinho, a gente quer saber se vai ter aquele famoso bolão, né, que todo mundo gosta. Olha, sábado às 8 horas da manhã, cantar parabéns para a Aparecida, 102 anos, um bolo de 102 metros para você que tem ajudado a construir a nossa cidade. Então vem para cá, Aparecida é sua, Aparecida é nossa, então vamos cantar os parabéns no sábado às 8 horas da manhã. Obrigado, prefeito, é isso aí, ó, Aparecida é show, 102 anos de Aparecida, e a festa começa hoje à noite, hein, bora, bora. Aparecida é show, 102 anos da nossa querida Aparecida de Goiânia, cidade linda, cidade que tem crescido cada vez mais, nossa Aparecida aqui do nosso coração. Valeu, Divinão, muito obrigado, meu irmão.